Atenção, campanha de vacinação de 15 a 31 de agosto, leve as crianças com idade entre 0 e menores de 5 anos, com a caderneta de vacinação, a unidade de saúde, sábado, dia 15 de agosto, é dia de mobilização nacional, as unidades de saúde também estarão abertas, proteja seu filho, leve-o para tomar a vacina contra a poli e atualizar as demais vacinas, para saber os locais de vacinação é fácil, basta ligar para 156, você também é responsável, não esqueça, no dia 15 de agosto, as unidades de saúde estarão abertas para vacinação, criança vacinada é criança protegida, uma campanha da Prefeitura de Porto Alegre, Secretaria Municipal de Saúde